O que vocês fazem é Organizar casamentos O número de casamentos aumentou Há oito anos não havia um número Tão expressivo quanto este A estatística deste ano sobre os matrimónios Invertiu o ciclo de há oito anos Os casamentos em Portugal subiram Pela primeira vez em oito anos São boas notícias para o setor Não só em Portugal, mas para o nosso também Porque parece que é um mal a geral A nível europeu As pessoas estão-se a casar E para nós trabalhamos muito com o mercado O mercado externo Também sentimos isso Os irlandeses e os ingleses estão a casar mais E estão a consumir Portugal O que são boas notícias Isso é incrível, as pessoas estão a casar mais afinal É verdade A ideia que se tem é que não Mas afinal É verdade O que as pessoas pedem quando se casam? O que é que procuram? Eu acho que hoje em dia O casamento está cada vez mais A atingir proporções de uma festa Ou seja As pessoas querem uma festa diferente As pessoas querem uma festa diferente Que seja divertido Exatamente Até o próprio alinhamento do casamento A hora de partir o bolo A hora de... Está completamente desalinhado Face àquilo que eram os nossos pais Exatamente As pessoas partem o bolo no cocktail E nós, empresas de organização Pacta-se de fome, não é? E quebra a rotina E quebra a originalidade Nós, em Lisboa Nós oferecemos o destino de Portugal Lisboa e Algarve São onde nós temos mais implementação Mas em Lisboa Nós oferecemos um casamento diferente Nós temos vários locais Onde apresentamos como oferta aos noivos Desde o LX Factory Desde teatros Ou seja As pessoas cada vez mais Procuram a experiência do casamento E que marcam não só a eles Ao casal Que é o dia mais importante da vida deles Mas também aos convidados E às pessoas que levam Sítios bons em Lisboa Para as suas casas O LX Factory é brutal É lá que eu tenho uma escritória Posso-me casar numa escritória Então a gente faz casamentos na... Olha, este ano fizemos um casamento brutal Mas em que sítio do LX Factory Na fábrica mesmo Na fábrica Este ano fizemos um interessantíssimo Que foi na passagem do ano Fizemos um casamento Lá No LX Factory Brutal Está um encontramento brutal Se forem ao nosso... Mas se toda a gente se queria Casar em Sintra Lá nos palácios Mas nada Vocês já não querem Vocês querem outra coisa E temos outro sítio Interessantíssimo também Em Lisboa Que é o Teatro da Luz O sítio onde nós somos colusivos Também tem uma experiência De casamento totalmente diferente Casar num teatro No teatro É brutal Brutal Então estão nas cadeiras Como tivessem a ver uma peça E entram os noivos no palco É isso É quase Não, mas transformamos o teatro Ou seja, as pessoas têm O encanto de casar num teatro Ou seja É brutal Estou boa a ideia É brutal É um bocadinho de lembrado Disso Portanto Portanto Ouça E o vosso mercado vai ser sempre Ok, português, claro Mas tipo a Irlanda e Inglaterra Ou vão estender a outros países Pois é O mercado Para além de Irlanda e Inglaterra São mercados naturais Porque os irlandeses Aliás Não é à toa Que as companhias aéreas Têm voos diários Mesmo durante o inverno Para o Algarve E não têm para Lisboa Para Dublin Porque os irlandeses Consomem o Algarve Isso é uma coisa Que eu aprendi neste mercado É que os irlandeses Consomem o Algarve Como vou ali e já venho Vou passar o fim de semana Ao Algarve E tem sol O casamento É uma desculpa Para passar em férias Portanto Este negócio É muito interessante E tem um impacto Na economia local Brutal E que temos que Nós Empresas do setor O tratar bem Porque estamos a falar Turismo misturado Com casamentos Isto tem um impacto Enorme A White Impact Lá em baixo No Algarve Para ter uma ideia Organizou 197 casamentos Na época de 2016 Todos eles De casamentos internacionais Portanto Isto tem Incrível Isto não tem noção disto Mas não É que tem noção disto Não Eu penso que não Eu penso que há muito pouca gente Que tem E são milhões de euros Que nós estamos a falar De impacto Na economia local Porque A comitiva Que vêm Os convidados Dos noivos Normalmente Estamos a falar De 60, 70 pessoas Que acompanham os noivos Todos eles Passam férias Todos eles Ficam uma semana No hotel Todos eles Consomem o Algarve Todos eles Consomem Lisboas Que vêm a Lisboa Casar Incrível E portanto É importantíssimo É uma excelente ideia Gostei muito